Bom dia, mais uma leitura, Salmos, capítulo 16, Salmos, espelho da alma. O título hoje é Deus está sempre comigo. Estufe o peito, levante a cabeça e declare, no dia de hoje, Deus está sempre comigo. É um hino de confiança, fé no poder e na bondade de Deus. Viva em companhia das pessoas que são fiéis a Deus e longe das que são idólatras. Amém? Então, vamos começar. Salmos, capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, ó Senhor, Tu és o meu Senhor. Tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses, trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, ó Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está do meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem e seguro. Porque Tu, ó Senhor, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente. E por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostrarás o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém? Então, para encerrar, eu vou no versículo que enche o meu coração de esperança nesse dia de hoje. E faz ele transbordar, não importa aonde eu esteja, ou também você, no dia de hoje. Versículo 5 Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu dirige a minha vida, como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Então, nesta manhã, estamos na presença de Deus, porque somente Ele traz felicidade e nos enche da alegria no Senhor. Um bom dia e existe graça para todos os dias.